E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Vamos fazer o cadastramento da conta bancária na PagSeguro através do aplicativo, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos entrar aqui no aplicativo Minha Conta, né? É... Transferência Bancária. Já tem uma conta aqui cadastrada. Dessa vez vamos cadastrar a conta da Nubank, hein? Vamos lá? Tenha mais segurança. Valido seu celular para a realização da transferência. Continuar. Esse é meu número. Confirmar. Vamos receber o SMS. Aqui. Clear. 587821. Cranar. Copiar. Colar. Celular autenticado com sucesso. Vamos lá? Vamos cadastrar outra conta. Banco. Vamos procurar aqui. Muito banco. Vamos colocar aqui o nome do banco. No... No pagamentos S.A. Isso aí. Vamos lá? Conta corrente. Vamos lá. Vamos para a agência. Agência 1. Código aqui é 0. Continuar. Conta bancária. Confere o número. Continuar. O valor... O valor de 10 reais. Então aqui, confirmar os dados abaixo. Conclua a sua solicitação. Transação solicitada. Em até 24 horas. O útil será realizado. O depósito dos valores solicitados em sua conta. Oh! Bacana, hein? Valores de transação 10 reais. A Nubank, né? No... Pagamentos S.A. Agência 1. Beleza? É isso aí. Vamos ver aqui. Ver extrato. Que foi feita a transação. Aguardando o pagamento. É isso aí, pessoal. Bem simples, fácil e rápido, hein? Transferência para a conta bancária. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.